Nós vamos abrir a Palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1. Nós leremos do verso 13 ao verso 23, Colossenses, capítulo 1. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, na igreja de Colosso. A Palavra de Deus nos diz assim, Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dEle, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vós, outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, diz a palavra de Deus. Esse texto, ele é uma proposta do apóstolo Paulo para a igreja primitiva, uma proposta de cuidado com a vida espiritual do povo. E esse texto, ele nos apresenta duas coisas importantes aqui. E nós precisamos entender essas duas coisas. O primeiro texto apresenta que fomos libertados de alguma coisa. E segundo, o texto nos apresenta que fomos libertados para alguma coisa. Essas são duas premissas do texto bíblico. E esse texto, ele combate uma visão filosófica que estava adentrando a igreja do Senhor naquele período. Que era a visão filosófica da liberdade absoluta. Que mais tarde, Hegel, ele trabalha esta questão. Ele diz que o homem, ele pode alcançar liberdade absoluta sem uma ação externa, mesmo vivendo em um ambiente hostil. Ele alcança liberdade absoluta. E hoje, nós temos vivenciado isso na sociedade. Nós temos visto esse tipo de filosofia em nosso meio. O ser humano que se sente livre para todas as coisas. O ser humano que se sente aperfeiçoado o suficiente para tomar as suas próprias decisões, os seus próprios rumos, e assim ele vai vivendo a vida. Você encontra essa questão da liberdade absoluta no meio político, você encontra a questão da liberdade absoluta nas nossas universidades, e isso tem arraigado por completo todo o processo de desenvolvimento desta sociedade pós-moderna. Não faz muito tempo eu estava lendo uma tese de um historiador, que foi meu professor no Maquese, defendeu a sua tese na PUC, então eu fui até a PUC para pesquisar a respeito dessa tese, e a tese tem como título as matizes do Brasil. Um contexto histórico. Eu estava querendo ler a respeito dessa liberdade do período histórico do nosso país, e fui pesquisar essa tese. Então, o Wilson Santana, que é o escritor que defendeu esta tese, o doutor Wilson Santana, ele diz o seguinte que os escravos no nosso país, uma certa, que saíram da região norte da África, e esses escravos foram para uma região da Bahia, um grupo pequeno, que tinha a mesma linha dos escravos que chegaram na América, nos Estados Unidos. E com duas questões próprias, ele desenvolve nessa tese, que quando chegou a liberdade em nosso país, quando foi abolida a escravatura em nosso país, muitos escravos, eles se sentiam libertos, mas não livres. Porque perderam os referenciais. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Então as famílias eram divididas na América, então existia um escravo de uma determinada família, em um determinado estado americano, que ali estava em uma fazenda de algodão, aí um outro escravo daquela mesma família, já em um outro estado americano, e quando houve a liberdade, quando caiu por terra a escravatura nos Estados Unidos, eles estavam libertos, tinham um documento de liberdade, mas eles não se sentiam livres. Por quê? Porque perderam seus referenciais. Então eles não queriam sair das fazendas, porque não sabiam o que fazer agora. Perderam a identidade. E essa questão da liberdade absoluta, ela surge nesse período, ela toma corpo nesse período, quando a escravatura começa a ser destruída em vários setores da sociedade, em vários países do mundo. E hoje nós vivemos um contexto de liberdade absoluta, depois trabalhado por Renio, filósofo, teólogo, que demonstra com clareza que nós estamos meio perdidos na sociedade. O homem, o homem, ele se sente livre a ponto de exterminar Deus da sua vida. O homem, ele se sente livre a ponto de tomar as suas próprias decisões, e não buscar o auxílio externo. E essa visão filosófica não é uma visão recente, é uma visão que estava presente na igreja primitiva. O apóstolo Paulo, então, ele começa a combater esta visão com esse texto bíblico. E ele traça aqui duas linhas de argumentação que são essenciais para todo ser humano, para todo cristão. Primeiro, a crença que nós fomos libertados de alguma coisa. Segundo, se fomos libertados de alguma coisa, fomos libertados para alguma coisa, diz a palavra de Deus. E que lições nós encontramos nesse texto bíblico? O que a palavra de Deus, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando a respeito desta liberdade que temos em Cristo, mas não uma liberdade absoluta tal qual hoje nós temos em nossos dias. Que liberdade é essa? O que a palavra de Deus nos diz? Versículo 13, acompanhem comigo a leitura. O verso 13 nos diz o seguinte, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, do seu filho, do seu amor, diz a palavra de Deus. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo que nós fomos libertados das ideias falsas, do império das trevas. Que nós fomos libertados dos conceitos falsos, do império das trevas. Nós fomos libertados das ideias que cativam o coração do ser humano, do império das trevas. E isso, Paulo está fazendo um retrato do povo de Israel no Egito. Agora, veja que interessante. Uma pergunta que eu tenho a vocês nesta manhã. Por que o povo de Israel foi liberto do Egito? Você já parou para pensar? Alguém pode me responder o porquê o povo de Israel foi liberto do Egito? Por qual motivo? Alguém pode me responder? Alguém respondeu aqui? Oi? Por que Deus ouviu o clamor aqui? Por causa da terra prometida, a promessa de Deus. Oi? Quem respondeu isso aí? Parabéns. Está estudando a palavra. Os demais também. Mas parabéns. Ele foi no ponto. O povo de Israel foi liberto do Egito para adorar a Deus. Ninguém consegue adorar a Deus no império das trevas. O Egito representava este império das trevas. O faraó era a semente de Satanás. Era o tipo do inimigo de Deus. Então Deus disse ao faraó deixe meu povo ir. Ir para quê? Para cultuar a Deus. Ir para quê? Para adorar a Deus. Quando nós somos transportados, quando nós fomos libertos do império das trevas e fomos levados para o reino do Filho, do Seu amor, a palavra de Deus está nos ensinando que fomos transportados com um objetivo. O objetivo de adorar a Deus. O objetivo de cultuar o nosso Deus. Para libertar o homem das falsas ideias, dos conceitos falsos, da visão falsa, daquilo que cativa o coração do homem, daquilo que separa o homem do Senhor. Então você foi libertado não para ter uma liberdade absoluta tal qual ensina a visão filosófica em nossos dias, mas foi libertado com um objetivo. E esse objetivo é cultuar o seu Deus, adorar o seu Deus. Ninguém tem capacidade de adorar a Deus a não ser que ele foi liberto pelo poder do Senhor. Agora, veja que interessante o que diz o texto bíblico aqui. O versículo 13 apresenta um contraste. Não sei se você percebeu. Um contraste sublime. A palavra de Deus diz o seguinte, que nós fomos libertados do império das trevas e fomos transportados para o reino do filho do seu amor. Por que o apóstolo Paulo usa o termo império para Satanás? por que o apóstolo Paulo usa o termo reino para Jesus? Já parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, que império tem conotação de tirania. O apóstolo Paulo estava dizendo que o império tem conotação de um governo que é tirano. Nesse governo não há amor. O apóstolo Paulo estava dizendo que império é onde estamos escravos. Lá era o nosso cativeiro. Ninguém é livre no império. Se alguém, por exemplo, na história dissesse, olha, eu amo o meu imperador, é mentira. Ninguém ama o imperador. Ninguém ama o imperador. Mas quando alguém na história disse, eu amo o meu rei, ele estava falando a verdade. E por que? Porque reino significa liberdade. Reino significa governado por um magnânimo. Reino significa que há amor em seu governo. No reino de Deus você é livre para adorar. No império das trevas não existe adoração. No reino de Deus, o nome de Deus pode ser cultuado. Ele pode ser chamado de Senhor. No império das trevas não há essa possibilidade. Então, quando o apóstolo Paulo faz esse contraste entre império e reino, o apóstolo Paulo está dando uma ênfase nesta qualidade de sermos transportados. E uma outra palavra que destaco nesse texto do versículo 13 é a palavra transportar. A Bíblia nos diz o seguinte, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que não somente fomos libertos do reino do império das trevas. Não somente fomos libertos das trevas, mas a palavra de Deus nos diz que nós fomos o que? Transportados. Transportados. Porque você poderia ser liberto, mas continuar nas trevas, não teria identidade. Liberto nas trevas, você não estaria livre. Permaneceria neste império. Deus poderia ter libertado o povo de Israel das mãos do faraó, mas mantido no Egito. Mas não estariam livres. Em sua essência, não estariam livres. Quando Paulo faz essa analogia com o povo do Egito, Paulo está dizendo o seguinte, além de nós termos sido libertos, nós fomos transportados. Hoje, nós não pertencemos mais a este império. Nós não pertencemos mais ao império de Satanás. Hoje, somos do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos transportados. Não estamos mais nas trevas. Ninguém que aqui se encontra encontra-se nas trevas, mas todos nós estamos na luz do reino do nosso Senhor. E louvado seja o Senhor por isso, que nos transportou, não somente nos libertou, mas nos transportou, diz a palavra de Deus. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele usa a palavra transportar, que no grego significa metsemme, que é isto que é liberdade absoluta, mas é uma liberdade absoluta com uma ação externa. É liberdade absoluta com alguém agindo na nossa vida. Por isso que o apóstolo destaca estas duas questões que são primordiais para que entendamos o reino de Deus. Fomos libertos de alguma coisa para outra coisa. metsemme, fomos libertos, transportados, liberdade absoluta, o homem só encontra em Cristo Jesus, só em Cristo Jesus. Hoje nós temos observado em nossos dias, nas nossas universidades, pessoas que estão perdendo os seus referenciais. Eu me lembro que quando era garoto, eu olhava para um professor e dizia assim, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ser igual a esse cara, porque sabe muito, conhece. Eu me lembro que a gente, quando garoto, a gente olhava para alguém que era um referencial da nossa vida e nós dizíamos, quero ser como ele. semelhante a ele. Semelhante a ele. Você que, eu não tive esta oportunidade, mas você que cresceu em um berço evangélico, em um berço cristão, protestante, que está participando da igreja, provavelmente quando você era um garoto, uma garota, você olhava para alguém e dizia, eu quero ser como esta pessoa. Porque você tinha um referencial. A liberdade absoluta, promovida por Hengel, que hoje nós vemos nas universidades, elas fazem com que nós percamos os nossos referenciais. Sabe quem é o referencial hoje? É você. O seu modo de ver a vida, a sua maneira de tomar as suas decisões, a sua forma de agir. O Deus não é mais aquele pelo qual você estabelecia como referencial na sua vida, mas o Deus está dentro de você. Não, não é amém, não. É que pena, é, que pena. O Deus está dentro de você. É você que toma as suas decisões, é você que faz o que bem entender, por isso que existe mais respeito, as pessoas não respeitam mais as autoridades. é ou não é? As pessoas não respeitam mais as autoridades. Minha mãe se aposentou na educação, foi diretora de escola do Estado. Ela dizia o seguinte, eu me aposentei já em um tempo difícil, ela se aposentou em 1996, e ela dizia, eu me aposentei já em um tempo difícil, em que aluno enfrentava professor em sala de aula, em que pai enfrentava diretor, perdeu-se o referencial, perdeu-se, as nossas instituições estão destruídas, o mundo está abalado, por quê? Porque todos nós nos sentimos livres para fazer o que bem entender, mas só que quando eu estou no império das trevas, eu tenho essa mente de fazer o que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu bem entendo, mas quando eu sou libertado e transportado do império das trevas, aí que eu vou conhecer a verdadeira liberdade, a liberdade absoluta, a liberdade absoluta, cristã, é quando você estabelece um referencial na sua vida, para mim, como servo de Deus, o meu referencial é Jesus Cristo, para você, como servo do Senhor, o seu referencial é Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele está alertando a igreja de Colossos, liberdade absoluta, só encontramos quando existe uma ação externa, e esta ação é pelo poder de Deus, ninguém que encontra-se lá no império das trevas, ele tem liberdade absoluta, meus queridos, Paulo, ele está dizendo aqui o seguinte, que esse império das trevas, ele faz algumas coisas na vida dos homens, primeiro, Paulo está dizendo que ele cega, faz com que o homem viva as falsas religiões, as falsas ideologias, onde eu estive visitando o irmão Lucas, que foi batizado, nós estávamos conversando, Roberto, nós estávamos conversando sobre ortodoxia, ortodoxia, às vezes nós criamos as nossas ortodoxias, as nossas religiões, porque o império das trevas cega o ser humano, ele não consegue acompanhar, ele não consegue enxergar a religião de Cristo, então ele cria a sua própria ortodoxia, e a ortodoxia leva ao legalismo, por que existem tantas pessoas legalistas no cristianismo? Já parou para pensar nisso? A Bíblia ensina sobre legalismo? Não. A Bíblia nos orienta a sermos legalistas? Não. Mas por que existem tantas pessoas legalistas do cristianismo? Porque criaram as suas próprias religiões? Ainda não se sentem libertas, não encontraram ainda liberdade absoluta, não sabem o que é viver em Cristo, não sabem o que é viver no reino de Jesus Cristo, no reino de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, nós estamos livres de qualquer ortodoxia, de qualquer legalismo, no reino de Jesus Cristo, nós somos mais do que perdoados, nós somos agentes de Deus, livres, e livres como identidade, salvos para sempre, no reino de Cristo é assim, não existe ortodoxia no reino de Cristo, não existe legalismo no reino de Cristo, uma segunda lição que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto bíblico, e que nós aprendemos nesse texto, é que ao Cristo nos transportar, ao Cristo nos transportar, ele nos dá direito a algo maravilhoso, versículo 14, nos diz que ele nos transporta para adorar a Deus, e nos redimir dos nossos pecados, redimir dos nossos pecados, o texto aqui, ele está falando de algo, uma redenção, já efetuada, não é algo a ser efetuado na vida do crente, o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, é algo já efetuado, porque o versículo 14, nos diz o seguinte, no qual temos a redenção, temos a redenção, ou seja, é algo já efetuado na nossa vida, agora, mas a redenção não é algo futuro? a Bíblia não nos ensina que somos redimidos para o futuro? Redenção não é algo para o futuro, porque Paulo usa a palavra redenção como algo já efetuado na nossa vida? já parou para pensar nisso? Porque sempre nós acreditamos que redenção é quando o Senhor aparecer nas nuvens dos céus e nós seremos transformados para sempre seremos transformados para sempre mas porque o apóstolo Paulo usa o termo redenção como algo já efetuado diz versículo 14 que no qual temos a redenção temos a redenção da remissão dos nossos pecados primeiro Paulo usa redenção como algo já efetuado na nossa vida é porque quando somos transportados do império das trevas para o reino do seu filho experimentamos um tipo de redenção que é a emancipação espiritual emancipação espiritual quando Paulo está falando que a redenção é algo já efetuado Paulo está dizendo hoje você tem a emancipação espiritual o povo de Israel quando saiu do Egito e seguiu o caminho a terra prometida para adorar a Deus o objetivo de adorar a Deus eles estavam adquirindo a emancipação espiritual emancipação espiritual mas quando o apóstolo Paulo ele fala da redenção para algo futuro o apóstolo Paulo está falando da emancipação do nosso corpo este corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade este corpo que é mortal se revestirá de imortalidade na teologia de Paulo existe essa diferença quando você aceita o Senhor Jesus como o seu salvador você consegue a emancipação espiritual para adorar a Deus aqui você encontra a liberdade absoluta para adorar o Criador quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens dos céus Paulo fala de outra redenção você vai conquistar a emancipação do vosso corpo este corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade este corpo que é mortal se revestirá de imortalidade o apóstolo Paulo estava ensinando estas duas lições maravilhosas à igreja de Colossos liberdade absoluta só alcançamos quando há uma ação externa e esta ação vem através do filho do Senhor vem através de Jesus Cristo e aí nós temos esta liberdade porque alcançamos a emancipação espiritual podemos adorar a Deus de todo o nosso coração de todo o nosso coração como nós temos essa garantia esses ensinos do apóstolo Paulo o versículo 22 nos dá essa garantia veja o que está no verso 22 agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar vos perante eles santos inculpáveis irrepreensíveis diz a palavra de Deus meu querido você foi reconciliado na carne de Jesus Cristo no corpo do Senhor o que você não era capaz de realizar o Senhor realizou por você o que Adão não foi o primeiro Adão não foi capaz de fazer o segundo Adão fez perfeitamente e fez para reconciliar você com ele para que você se torne diz a palavra santo para que você se torne inculpável irrepreensível diz as santas escrituras a Bíblia está dizendo o seguinte no meu reino o imperador das trevas não pode acusar os meus súditos no meu reino o imperador das trevas não pode dizer você é um fanfarrão no meu reino o imperador das trevas não pode dizer você é culpável não pode hoje nós estamos no reino do Senhor Jesus Cristo e aqui não há o dedo do inimigo o faró não tinha condições de culpar o povo de Israel agora na terra prometida porque não somente foram libertos mas foram transportados para a terra do Senhor nós fomos transportados e esta segurança desta mensagem do apóstolo Paulo a nós hoje nos garante porque no verso 15 diz o seguinte porque o Senhor Jesus é a imagem de Deus por isso que você tem a garantia no versículo 15 ainda ele diz você tem a garantia porque ele é o primogênito da criação tudo está nele o apóstolo Paulo está dizendo todo o aperfeiçoamento está em Cristo e nunca no ser humano liberdade absoluta só alcançamos através de Cristo no versículo 16 ele diz o seguinte você tem essa promessa garantida porque nele foram criadas todas as coisas no versículo 17 ele diz porque ele é antes de todas as coisas porque ele é o cabeça da igreja no verso 18 porque ele é o primogênito dos mortos no verso 18 porque ele é o único que nos reconciliou e tem a autoridade para reconciliar aquele que deseja com Deus no versículo 20 por isso que nós temos a garantia de pertencermos ao reino do Senhor e jamais seremos culpados mas agora somos inculpáveis perante Deus inculpáveis porque fomos transportados para o reino do filho do seu amor meu querido o apóstolo Paulo ele fecha e eu quero fechar essa mensagem com esse texto ele fecha com o versículo 23 quando ele diz assim acompanhe comigo a palavra do Senhor se é que permaneceis na fé nesse reino que ele colocou você alicerçados e firmes não vos deixando afastar da esperança do evangelho firme nesse reino cústico e custar ainda que seja duro mas firme nesse reino sem deixar a esperança do evangelho está falando sobre o advento aqui que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu do qual Paulo eu Paulo me tornei ministro meu querido eu encerro esta mensagem desta manhã conclamando você você filho de Deus que aqui pertence a este reino do Senhor Jesus a jamais se afastar desta esperança permaneça firme neste caminho custe o que custar ainda que seja duro que seja dolorido mas é o único lugar que nós temos um reino mas não é simplesmente um reino é um reino de amor é o único lugar que Deus abençoe vocês que a graça de Deus esteja com vocês hoje e sempre e que vocês sejam a cada dia transformados pelo poder do Altíssimo é o nosso desejo e a nossa oração amém o o ou o Obrigado.